Receitas de Cipro Nect 2. E a receita de hoje é um delicioso suco natural de maracujá com hortelã e seus benefícios. Então, nós vamos agora para os ingredientes. É muito fácil, muito simples de fazer. Os ingredientes são a polpa de 1 maracujá médio, 8 folhas de hortelã, 600 ml de água gelada, açúcar, adoçante ou mel para adoçar, fica ao seu critério. É opcional, tá? É uma receita simples e uma receita saudável. Então, nós vamos agora para o preparo. No liquidificador, você vai colocar a polpa de maracujá médio e você vai acrescentar as folhas de hortelã. E depois que você colocar as folhas, você vai colocar a água gelada, tá? E depois é simples. Aí depois, você acrescentou a água, é só bater no liquidificador. Não vai demorar nem... é só para misturar mesmo. Bateu, menos de alguns segundinhos, você já pode desligar o liquidificador, que já vai estar praticamente pronto. Depois, você vai ter que coar, né? Antes de servir, né? Para aquela sementinha do maracujá. E é muito simples, né? Muito fácil de fazer. Aí depois que você colou, aí você já pode servir. E você também, se quiser, você pode colocar pedras, né? Cubins de gelo também. Que fica bem refrescante. E é uma receita natural, um suco natural, e que faz muito bem, né? Que é muito bom para a saúde. Então, é uma receita muito simples, muito fácil de fazer. E os benefícios, né? Que esse suco tem, principalmente, né? Tem o maracujá, né? E a hortelã. É porque o maracujá, ele é um calmante natural. Então, isso, há esse benefício, né? Porque o maracujá é um calmante natural. E além de ser um calmante natural, ele é rico em vitamina A e C. E outros do complexo B. E é antioxidante, né? Contém cálcio, ferro, fósforo. E a hortelã é muito bom para o estômago. E é rico também em cálcio, fósforo e potássio. E tem vitamina A, B e C. Então, está aí essa receita muito fácil, muito simples de fazer. Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 26. Isaías, capítulo 28, versículo 26, que diz assim, O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Repetindo, o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. E eu acho interessante esse versículo, que ele aponta para o futuro. E é interessante falar assim, o seu Deus o ensina. Usa duas expressões, ensinar, instruir. E é algo que nós, nos dias que nós estamos vivendo hoje, são tantas situações, tantas circunstâncias, e a gente tem que tomar muito cuidado, para a gente não ser envolvido diante de algumas situações, de decisões, de decisões precipitadas, da gente agir no calor, tomar decisões no calor das emoções, pelo aquilo que nós estamos vendo. E tem uma passagem na Bíblia que fala sobre Abraão e o sobrinho dele, Ló. E que Ló, ele fez uma escolha. Abraão falou com ele, Olha, se você falar que você quer ficar em tal terra, eu vou para outro lugar, eu vou ficar. Você escolhe qual lugar você quer ficar, quais terras que você quer habitar com a sua família. E Ló, ele olhou para as terras e viu que era um lugar lindo, parecendo o jardim do Éden. Um paraíso, um lugar lindo. E ele falou, não, eu quero ficar com essas terras aqui, eu quero com a minha família, eu quero habitar nessas terras aqui, eu faço essa escolha. Por quê? Ló, ele seguiu por vista, por aquilo que viu. E qual foi o grande erro de Ló? Ele não procurou consultar, ele não procurou mapear o lugar. Ele viu ao longe, e viu que era uma terra bonita, aparentemente, de longe. E ele quis habitar nessa terra. Só que quando ele chegou lá, que ele habitou com a sua família, e viu que não era nada daquilo. Era um povo, ele habitou no meio de um povo que tinha um coração perverso. Se você for ver a história, depois que houve destruição, que Deus teve que destruir essa cidade, porque o pecado, né, estava demais. Quer dizer, ele fez uma escolha por aquilo que ele viu, aparentemente. Então, cuidado por aquilo que está só... Não toma decisões por aquilo que você está vendo, por o momento, pelo calor das emoções. Por isso que é importante a gente aprender, porque o Senhor nos ensina. Mas como que a gente vai aprender através do Senhor? Através da sua palavra. Deus vai estar nos ensinando e nos orientando a fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. E talvez até que você tenha feito algo, tomado uma decisão, que você chegou à conclusão que aquela decisão não foi uma boa decisão que você tomou, e você se arrependeu profundamente sobre isso, não fica se culpando, não fica se lamentando por aquilo. Já passou. Já aconteceu. Se você se arrependeu, se você reconheceu que você errou, que não era bem isso, se você se arrependeu, não deixa a culpa, não deixa o remorso tomar conta do seu coração, não deixa o desânimo, fazer você desanimar, você parar, melhor dizendo, por causa de uma situação que você viveu e você achou que seria algo bom, lindo e maravilhoso, chegou na hora e não era nada daquilo. E você reconhece, talvez você teve alguma decepção, alguém te decepcionou, e diante dessa decepção, você simplesmente desistiu, você não confia mais, você, sabe, tomou um caminho, entrou como se fosse uma caverna, e não quer mais viver aquilo que você antes tinha uma expectativa, sonhos, projetos, por causa dessa decepção. Então, por isso que eu acho interessante essa palavra, que fala assim, o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Se não deu certo na primeira, aconteceu alguma coisa que te abateu, que te entristeceu, não fica prostrado, não. Se levanta. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, e Ele quer te ensinar, Ele quer te conduzir, Ele quer te instruir, e pode ter certeza que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Na sua família, a sua vida conjugal, com seus filhos, a sua vida profissional, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial. Você nasceu com um propósito, tem um propósito de Deus na sua vida, e Deus quer realizar esse propósito na sua vida, mas para isso, é necessário que você ouça a voz do Senhor, que você obedeça aquilo, as orientações do Senhor, para que tudo vá bem, para que você venha ter uma vida bem sucedida, em todas as áreas, todas as áreas, porque Deus tem coisas grandes para realizar, Deus tem coisas grandes para fazer, Ele vai estar te direcionando, Ele vai estar te conduzindo, mas para isso, você tem que se levantar, você tem que crer, você tem que crer, exercitar a sua fé, ou seja, a sua confiança em Deus, você acreditar que Deus tem poder para mudar essa situação, Deus tem poder para mudar a história da sua vida, o rumo da sua vida, porque é isso que Ele quer fazer, quando nós permitimos que Ele faça, e nós vamos ver que nesse versículo, diz assim, o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, então tenha certeza disso, que Deus tem coisas grandes para fazer, para realizar na sua vida, não desista, ah, mas não deu certo, não desista, continua, peça a direção de Deus, Deus vai estar te direcionando, se você é um empreendedor, você é uma empreendedora, na sua vida profissional, tem situações que estão acontecendo para querer desanimar, não olha para circunstâncias, olha para o Senhor, porque Ele vai te dar criatividade, Ele vai te dar sabedoria, e Ele vai estar te instruindo acerca daquilo que você deve fazer, e pode ter certeza que você vai viver coisas grandes, você vai viver coisas firmes, coisas novas da parte de Deus na sua vida, que você possa guardar essa palavra no seu coração, Deus te abençoe grandemente, você, toda a sua família, e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, Disciplo Net 2, fique na paz.